O governador assinou nesta semana a liberação de mais de R$ 450 milhões para execução de obras em 284 municípios do Paraná, com a contrapartida de alguns contratos pelas administrações municipais. O valor total alcança R$ 483 milhões. No total, serão 620 ações diferentes para beneficiar a população de todas as regiões do Estado, dentre elas, 533 realizadas a fundo perdido. As outras 87 serão garantidas com verbas do Sistema de Financiamento aos Municípios, organizado pela Fomento Paraná e o Paraná Cidade. Os demais municípios foram contemplados com investimentos ao longo dos últimos três anos, totalizando atendimento nas 399 cidades do Estado. São obras de pavimentação, obras de acessibilidade, como calçadas, iluminação pública, parques urbanos, reformas de postos de saúde, enfim, entra tudo aquilo que é equipamento urbano para os municípios do Paraná. São distribuídos de acordo com a prioridade de cada município, são obras de infraestrutura urbana extremamente importantes para a qualidade de vida da população, vá desde a pavimentação até a aquisição de área para parque industrial, enfim, é uma ligação enorme do Estado com os municípios e por determinação do governador fizemos uma força tarefa para que todos os municípios pudessem ser contemplados, principalmente com as suas obras escolhidas como prioridade. Zuc falou ainda dos benefícios para a população. É a geração de emprego, é a qualidade de vida, é a elevação da autoestima da população, é resolver os problemas que muitas vezes, faz muito tempo que a população demanda.